Oi gente, seguidores do canal C.Miguel Olha que lugar lindo Bora achar pedrinhas na rua Olha o tamanho daquela ali Olha o outro assim, tá tampando ainda Olha o tamanho, olha o tamanho Nossa, olha Olha isso Nossa, qual? Cadê? Cadê? Que escândalo Lava, lava, lava Olha, olha Que linda Olha, gema Linda, linda, olha Muito bonita Vamos achar mais Cadê? Vai achando aí Enquanto isso, vou mostrando a natureza pro pessoal Olha a natureza, olha que coisa linda Lugar bonito Beleza na natureza Beleza da natureza Que lindo seu diamantão Seu diamantão Olha como que brilha Olha Top da natureza Olha isso Já guarda Já guarda seu precioso Olha, gente Tão de rejeito Pedra verde Pedra verde Pedra verde Pedra não é Pedra não é Bamburrando aqui Se fosse pedra É verde Olha esse barulho Olha esse barulho Olha esse barulho de moto Olha esse daqui que legal Cadê seu esguide? Guardou? Eu ia mostrar essa Um horoscópio por aí Eu acho que é uma água Vamos resgatar nós aqui Olha que bonita Helicóptero Nestrada Olha Bonita essa Gostei É um helicóptero Olha aí uma aqui Vem no pé dele Ele não quis Olha Ó Ó Ó Ó Ó Dá uma carreta Pra levar A mudança Mais pretinha Lisinha Só que é Não é nada Não é pedra Helicóptero? 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 Aí ó Nossa Sol bem na cara agora Natureza Ah é um helicóptero lá Mas não vai dar pra ver não O meu tá estabilizado Pra não dar azul Olha, 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 olha Olha lá Olha isso Maravilha de Deus Uhul Ó Olha que maravilha Bate o sol e brilha Ó Olha isso Olha isso Uhul Pra cá Pra cá Ai, eu sobo na minha cara Olha Com a árvore atrás Ó que lindo Uma gema Vai achando mais aí Cadê aquela que você achou No começo ali A gente ia fazer ali Só que Desligou a câmera Tá vindo um caminhãozão ali Isso aqui Molha um pouquinho Isso aqui achou bem No comecinho ali Miguel desceu do carro Com o pé em cima dessa Ó Olha que linda Muito linda também, ó Aí, ó Desceu do carro também Que tá do lado do carro Eu pisei em cima, né Cadê? Olha lá Ai, um ovinho Vocês tão vendo? Olha lá que lindo A roda do carro tá bem aqui Olha, olha isso Nossa O lado do sol fica legal É citrina Olha a roda do carro Quase passou em cima Mais uma A mãe e a filhinha Olha isso, ó Olha o ovinho Olha Tá muito brilhoso Olha Ó Parece um É, olha aqui Parece uma tocha de fogo, ó Ah, essa pode ser a tal da Fenaquita, né amor Qualquer coisa Qualquer coisa Essa pode ser a tal da Fenaquita Fenaquita é Uma pedra chique Ó Você merece ficar aqui Quando anda Ó Nossa, aqui é água geladinha Ó Linda, linda, linda Ovinho Quando moeda, fica moeda Bamburrou, hein A geminha de ovo de citrina Olha o Fenaquita Olha o Fenaquita Algo Alguma coisa Meu Deus É Não tem característica Olha 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 o buracão Desmoronou Desbarrancou Ai, tá esbarrancando aqui também, ó Fiz aí em dia de chuva Olha aqui uma verdinha Verdinha Vidrinha Vocês sabiam que tem vidro da terra? Natural Pode ter Pode ter Vidro de garrafa E vidro natural Pretinha Essa tá bonita Essa tá bonita Vamos achando Vamos achando Fechou? Vamos lá dentro Lá, vou ter que descer Lá, vou pegar ela Subindo Uhul Ó Você que achou a terra Olha Olha, olha, olha Olha Vai ter uma lá dentro do buraco Eu vou ter que descer Pegar ela, ó Cadê? Olha lá Tá maluco descendo esse buraco? Cadê? Pegar ela lá naquele Onde parou, ó Olha o tanto de pedra Tem aí, por aí Ali parece que tá um velho, ó Vou lá buscar ela pra ver Você vai Tá esbarrancando, maluco Aí, você é doido mesmo Olha aqui, ó Ó Olha o amarelão Só que tá amarelo Só que tá amarelo Olha o tanto de pedra Engarrado aqui, ó Que vem descendo a água Olha isso aqui Nossa, que lindo Dentro do buraco Amarelona Vai só ficando aqui Tem, mas tem aí Translúcido É Aí que eu tinha visto Pensei que era um veio Tem gema Engarrado pra todo lado aqui Pensei que era um veio É um veio É um veio Foi nóis volta, gente Bora, bora Tchau, tchau Tchau Tchau